Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vamos dar início a mais um passo a passo. No meu trabalho, eu estou utilizando o barbante de número 6, com agulha de 3,5 milímetros. Estou utilizando o barbante da Crochética, e as etiquetas são da Etiquetes Personalizados. Se você quer comprar o seu barbante sem sair de casa, você pode comprar direto da fábrica pelo WhatsApp. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os contatos dos vendedores e também a promoção do mês. Lembrando que utilizando o cupom, que está aqui embaixo também na descrição do vídeo, você sempre ganha brinde. Então, não perde essa oportunidade. Quem preferir, pode comprar direto também na loja de fábrica e também utilizar o cupom. Etiquetas de acrílico ou de couro sintético da Etiquetes. Envio super rápido, preço maravilhoso e uma qualidade excelente. Então, entre em contato com o telefone 11-913-750-244. Pede seu catálogo e fique sabendo de todas as promoções da Etiquetes. Então, agora, vamos ao passo a passo. Esse daqui é o tapete que nós vamos realizar na aula de hoje. É a versão original do meu tapete Folha de Café, tá? O tapete Folha de Café já está aqui no canal há bastante tempo. É um tapete muito bonito, que vende muito bem. Porém, quando eu fiz, eu fiz com algumas adaptações. Deixei a peça redondinha, tá? Mas, eu fiz inspirada nessa peça. Eu fiz inspirada, porque eu tinha visto essa peça pra vender numa loja. Fiquei apaixonada, fiquei encantada e queria muito reproduzir. Na aula, eu vou fazer essa peça aqui com vocês. O meu ficou medindo 1,14m. Quem quiser outra versão do tapete Folha de Café, eu tô deixando o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Então, tem o link, vocês podem lá assistir a aula do tapete Folha de Café, ele redondinho, com bico. Esse daqui, eu não fiz bico, porque eu queria deixar ele bem parecido, realmente, com o tapete que eu conheci original, tá? Então, eu não trabalhei bico, mas quem quiser trabalhar o bico nesse daqui, pode, por exemplo, usar o bico do tapete Folha de Café, que vai ficar lindíssimo. E no vlog, eu vou deixar informações de como vocês podem aumentar essa peça, tá? Lembrando que a forma mais fácil de aumentar a peça, é claro, é utilizando um barbante mais grosso, uma agulha mais grossa, utilizando o fio duplo, né? Também fica aí a sugestão. Mas, quem não quiser, eu vou deixar as informações lá no vlog de como aumentar também essa peça. Vou deixar o link pro vlog aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tá? No meu, eu já fiz aqui a aplicaçãozinha de uma etiqueta em couro sintético da Etiquette, essa aqui na cor holográfica. Meu tapete, como medindo, então, 1,14m. Não se esqueçam que peso e medida variam sempre com a tensão de ponto e com a textura do seu fio, tá bem? Mas, lá no vlog, eu vou passar mais detalhes sobre a peça. Então, agora, vamos ao passo a passo. Eu vou iniciar o meu trabalho com o anel mágico. Faço o anel mágico, uma correntinha pra formar o meu anel. E agora, mais duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Dentro do anel mágico, o segundo ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do anel mágico, o terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do anel mágico, o quarto ponto alto. Duas correntinhas. O quinto ponto alto. E o sexto ponto alto. Duas correntinhas. Então, agora que eu tenho seis pontos altos separados por duas correntinhas, eu vou puxar o meu fiozinho inicial. Vou vir na minha terceira correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Finalizei a primeira carreira. Vamos começar a carreira de número dois. Eu faço um ponto baixo dentro do meu primeiro espaço de duas correntinhas. E duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Trabalhei aqui três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pro próximo espaço. E trabalho três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, eu trabalho três pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a volta. Em cada espacinho, eu faço três pontos altos. Sempre separo por duas correntinhas. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Tenho ponto baixo e duas correntinhas. Eu fecho na segunda correntinha e já retorno. Vamos dar início à carreira de número três. Eu começo com três correntinhas. Que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, que é o último, eu trabalho dois pontos altos. Então, eu fiz aumento no primeiro e no último ponto alto. Meu grupinho ficou com cinco pontos. E eu vou fazer duas correntinhas de espaço. Venho no próximo ponto, dois pontos altos. Um e dois. No ponto seguinte, um ponto alto. No último ponto do grupinho, dois pontos altos. Vou fazer assim por toda a volta. Fecho na minha terceira correntinha e já retorno. Vamos começar a carreirinha de número quatro. Eu começo aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Fazendo aqui o meu aumento. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último ponto do meu grupinho, eu trabalho o meu aumento. Fazendo dois pontos. Meu grupinho nessa carreira passou a ter sete pontos altos. Em todos os grupinhos, eu vou fazer aumento no primeiro e no último ponto. E continuo separando por duas correntinhas. Vou fazer assim por toda a volta. Finalizo com o ponto baixíssimo na terceira correntinha e já retorno. Vamos começar a carreira de número cinco. Já vou deixar aquela diquinha que vocês sempre encontram no meu vídeo, mas pra quem tá assistindo pela primeira vez. A cada carreira, abra o seu trabalho e passe as mãos. Sempre do centro pras bordas, tá? Abra na mesa, abra no chão. Mas, sempre abra o seu trabalho. Pra que? Você vai conseguir ver se o seu trabalho está repuxando, se o seu trabalho está embabadando. Se você errou aqui em algum momento, tá? E já vai encontrar o erro na própria carreira. O trabalho repuxou, né? Tá virando uma canoinha. Aumente o número da agulha ou faça mais correntinhas. Ele embabadou, diminua o número da agulha ou diminua as correntinhas, tá bem? Então, vamos dar continuidade aqui na minha carreira de número cinco. Eu vou começar com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu faço o meu aumento. Fiquei com dois pontos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No último ponto, eu trabalho dois pontos. Fazendo aqui também um aumento. Meu grupinho agora tem nove pontos altos. Eu faço aumento no primeiro e no último da carreira anterior. E faço duas correntinhas de espaço. Eu vou dar a volta completa, fazendo nove pontos em cada grupinho e já retorno com vocês. Vamos iniciar a carreira de número seis. Na carreira de número seis, novamente, eu começo com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto de base, eu faço o meu aumento. Sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto, até chegar no meu último ponto, aonde, novamente, eu vou fazer um aumento. Nessa carreira, os meus grupinhos terão onze pontos altos, tá? Então, vejam, estou chegando aqui no final do meu grupinho, penúltimo ponto, um ponto. E no último ponto, eu trabalho o meu aumento. Dois pontos. Duas correntinhas. E vou repetir no próximo grupinho. Então, eu vou trabalhar todos os meus grupinhos com onze pontos altos. Fecho na terceira correntinha e já retorno. Vamos à carreira de número sete agora. Agora, tenho aqui três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, o segundo ponto alto. No próximo ponto, o terceiro ponto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um ponto. Inicio um grupinho com seis pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E no último ponto, eu faço dois pontos. Um e dois. Então, aqui eu fiquei com seis pontos. Duas correntinhas. E repito no próximo grupinho. No primeiro ponto, dois pontos. Um e dois. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. Duas correntinhas. Pulo um ponto e inicio um novo grupinho com seis pontos. Eu vou sempre fazendo um ponto pra cada. Quando eu chego ali no último, eu faço dois pontos. Quatro, cinco, e seis. Então, em cada motivo, eu tenho seis pontos, duas correntinhas pulando um ponto de base, e seis pontos. Vou dar a volta, fecho na terceira correntinha e já retorno. Finalizei a minha carreira, vamos começar a carreira de número oito. Vou começar aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho no meu espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto e inicio um grupinho com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, eu faço o sexto também. Dessa forma. Duas correntinhas, vou pro meu próximo motivo, onde eu repito. Dois pontos no primeiro ponto. Um e dois. Um ponto no terceiro. Um ponto no quarto. No próximo ponto, mais um ponto. Eu tenho cinco pontos e agora aqui, o sexto ponto. Duas correntinhas no espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto e inicio um grupinho com seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou dar a volta completa e já retorno. Vou iniciar a minha carreira de número nove. Eu começo aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, o segundo ponto alto. Trabalhei um aumento aqui no meu primeiro ponto. Gente, eu tô só soltando o fio que se emboscou aqui no meu suporte. Prontinho. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar o meu terceiro ponto alto. No próximo quarto, no próximo quinto. E no próximo, o sexto ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho no meu ponto alto sozinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo o primeiro ponto e inicio um grupinho com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Faço aumento aqui no último, tá? Dessa forma, todos os motivos eu vou trabalhar igual. E entre cada motivo, agora, eu tenho duas correntinhas, um ponto alto e mais duas correntinhas. Dessa forma. Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta, tá? Fecho na terceira correntinha e retorno. Vamos agora pra carreira de número dez. Meu trabalho está dessa forma. Eu vou começar aqui com três correntinhas. Uma, duas e três. No próximo ponto, eu trabalho um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo ponto, mais um ponto. E no próximo, um ponto. Tenho aqui seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo sobre o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E agora aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Ficando novamente com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Venho sobre esse meu ponto sozinho e vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Trabalhei aqui um leque. Faço duas correntinhas. e vou no próximo grupinho, aonde eu vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Três correntinhas. Três correntinhas. Uma, duas, e três. Ponto baixo sobre o ponto baixo. Três correntinhas. Faço os seis pontos no próximo grupinho. Um pra cada. Dois, três, quatro, Cinco, e seis. Duas correntinhas. Leque aqui sobre o meu ponto sozinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Um, e dois. Vou dar a volta completa e já retorno. Vamos pra carreira de número 11. Pra essa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo e venho no meu próximo ponto alto. Aqui, eu começo com três correntinhas. Em cada um dos motivos, eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto, tá? Então, aqui, eu fiz três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E aqui no espacinho, o sexto ponto alto. Vou fazer agora, duas correntinhas. No ponto baixo, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. E agora, um ponto aqui pra cada ponto de base, sem trabalhar no último ponto. Mais um ponto. Outro. Eu já tenho aqui quatro. O quinto. E o sexto, vejam, eu não trabalho o último ponto, como eu não trabalhei o primeiro. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui, dentro do meu leque, e aqui eu vou trabalhar. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas, e vou pro próximo grupinho. Pulo o primeiro ponto, e vou trabalhar como eu acabei de mostrar pra vocês. Vou dar a volta, fecho na terceira correntinha e retorno. Próxima carreira, carreira de número 12. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Carreira 12, agora com vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e venho no próximo ponto alto. Em seguida, três correntinhas. No próximo ponto, eu trabalho o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E aqui no espacinho, eu trabalho o sexto ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho no próximo espacinho e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto ponto alto. Trabalho, então, outro bloquinho de seis pontos. Faço duas correntinhas. Venho dentro aqui do meu primeiro espacinho de duas correntinhas, onde eu trabalhei aqui sobre o leque. E aqui eu vou trabalhar um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um e dois. Trabalho. Duas correntinhas. No próximo espacinho, eu vou repetir um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Me desculpe, gente. Tô com a voz bem falhando esses dias. Tô saindo de uma gripe. Duas correntinhas. E vou trabalhar no próximo motivo. Pulo aqui o primeiro ponto e começo a trabalhar. É assim que eu vou fazer toda a minha volta, tá? Vou dar a volta, fecho na terceira correntinha e retorno. Vamos pra carreira de número 13. Pra essa carreira, eu venho pro próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. E faço aqui três correntinhas, que é o meu primeiro ponto. No próximo ponto, o segundo, o terceiro, o quarto. E o quinto. Eu trabalhei um ponto alto pra cada ponto de base. Eu deixei de trabalhar o primeiro ponto. No espacinho, eu vou fazer dois pontos. Então, agora eu tenho sete pontos altos. E vou trabalhar aqui um ponto pra cada ponto, deixando o último ponto sem trabalhar, tá? Eu não trabalho o primeiro e nem o último ponto do motivo da carreira anterior, tá? Ó. Tenho um bloquinho, então, com 12 pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho dentro do meu primeiro leque e vou repetir um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no espacinho entre os leques, eu trabalho um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui um Vzinho. Faço duas correntinhas. Venho dentro do próximo leque e vou repetir um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas e venho pro próximo motivo, onde eu vou trabalhar os meus 12 pontos. Vou dar a volta completa, fecho na terceira correntinha e já retorno com vocês. Carreira de número 14, agora com vocês. Eu vou começar aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo, um ponto. Agora, que eu já trabalhei aqui cinco pontos, esses dois aqui são os pontinhos do meio, de onde eu fiz sobre o espacinho. E nesses pontos, eu volto a fazer um ponto alto, tirando apenas uma laçada da agulha. E no próximo, novamente, um ponto alto, tirando apenas uma laçada da agulha. Laço e fecho junto. Então, eu fechei esses dois pontinhos aqui do meio, juntos, tá? Então, eu fiz ali uma diminuição. E sigo fazendo um ponto pra cada ponto nos pontos restantes. Então, agora, aqui, eu fico com 11 pontos altos. Eu fiz a diminuição aqui no meio. Veja, eu trabalhei um ponto pra cada, só que aqui no meio eu fechei dois pontos juntos. Então, eu fiquei com 11 pontos. Faço duas correntinhas e laço. Dentro do primeiro leque, eu vou repetir um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Venho no primeiro ponto do meu Vzinho e trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Dois, duas correntinhas. Venho no segundo ponto do meu Vzinho e trabalho três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. E trabalho aqui leque dentro de leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E vou pro próximo motivo, onde eu vou trabalhar como eu já mostrei pra vocês. Então, é assim que eu faço por toda a minha volta. Eu já retorno. Carreira de número 15. Nós vamos começar agora. Pra essa próxima carreirinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo e venho pro meu segundo ponto alto. E aqui, eu começo com três correntinhas. No próximo ponto, o segundo ponto. E eu vou seguir trabalhando, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Mas, eu não trabalho nem o primeiro e nem o último ponto do meu motivo, tá? Então, eu já pulei aqui o primeiro, ó. E eu vou trabalhar até o penúltimo ponto. Eu vou ficar aqui com um bloquinho de nove pontos altos. Veja, eu não trabalhei o primeiro nem o último. Tenho dois, quatro, seis, nove pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Dentro do leque, eu repito o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Aqui, no meu primeiro grupinho de três pontos, eu vou fazer dois pontos altos no primeiro. Um ponto alto no seguinte. Dois pontos altos no próximo. Duas correntinhas. Vou pro próximo grupinho. Trabalho dois pontos altos no primeiro ponto. Um ponto alto no próximo. Dois pontos altos no seguinte. Então, aqui, eu fiquei com dois grupinhos de cinco pontos. Aqui, estão surgindo meus novos motivos, tá? Eu estou finalizando esse, né? Estão surgindo dois novos aqui. Faço duas correntinhas. Venho e faço o leque dentro de leque. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Leque dentro de leque. Faço duas correntinhas. E vou pro próximo motivo, onde eu vou trabalhar como eu já mostrei pra vocês. Então, vou dar a volta completa. E já retorno. Finalizei a carreira. Vamos pra carreira agora de número 16. Eu começo vindo pro próximo ponto alto com ponto baixíssimo e faço três correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto, deixando de fazer o primeiro e o último. Então, eu já não fiz no primeiro, né? Comecei no segundo. E aqui, eu venho fazendo um ponto pra cada ponto. E o meu grupinho agora tem sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho dentro do leque e repito o leque. Gente, as próximas duas carreiras, eu não vou fazer esse início com vocês, tá? Porque eu vou ter na próxima carreira cinco pontos e depois três pontos. É exatamente igual. E vou ter aqui leque dentro de leque. Então, por isso, eu não vou fazer o comecinho da carreira com vocês. Vou diminuir dois pontos em cada carreira e vou fazer leque dentro de leque. E aqui, eu faço duas correntinhas. Venho no grupinho onde eu tenho cinco pontos e vou fazer dois pontos altos no primeiro ponto. Um ponto no próximo. Um ponto no próximo. Um ponto no próximo. Dois pontos no último ponto. Meu grupinho ficou com sete pontos. Duas correntinhas. Venho no próximo grupinho, que é o meu próximo motivo, né? E vou repetir. Dois pontos no primeiro ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. Dois pontos no último. Fiquei aqui com sete pontos. Duas correntinhas. Leque dentro de leque. E vou lá pro próximo motivo. Aonde eu vou fazer como eu já mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira. Vou começar a próxima carreira. E volto com vocês. Eu vou fazer esse primeiro... O primeiro motivo. Faço leque sobre leque e retorno. Já dei início a minha carreira de número 17. Fazendo aqui o meu bloquinho com cinco pontos. Já fiz leque sobre leque. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui no meu grupinho. E vou trabalhar aumento no primeiro ponto. Fazendo aqui dois pontos altos. Um ponto no próximo, é o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. E no último, eu faço dois pontos. Totalizando, então, nove pontos altos. Duas correntinhas. E repito aqui no meu próximo motivo. Fazendo aumento no primeiro. E fazendo aumento no último. Então, o grupinho fica com nove pontos. Quando eu termino aqui os meus nove pontos, eu vou fazer duas correntinhas. E trabalhar leque dentro de leque. Faço depois do leque, duas correntinhas. E vou fazer lá a diminuição do meu motivo. Como eu já expliquei pra vocês. Ficando com cinco pontos, tá? Então, é assim que eu vou trabalhar toda essa carreira. Bem simples. Vou começar já a próxima carreira. Vou ficar aqui com três pontos. Leque dentro de leque. Nessa próxima carreira, eu vou ter aqui 11 pontos altos, tá? Nos dois motivos novos. Então, eu vou concluir essa carreira. E vou fazer a próxima. E retorno. Trabalhei a carreira 17 com vocês. E fiz a carreira 18, como eu expliquei. Agora, vamos fazer a carreira de número 19. Tá? Então, pra carreira de número 19. Eu vou vir aqui no próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. E vou fazer três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Duas correntinhas de espaço. E trabalho leque dentro de leque. Um. Dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui no meu grupinho de 11 pontos. E vou fazer, no primeiro ponto, dois pontos. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base. E inicio mais um grupinho com seis pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui no último, eu faço dois pontos. Ficando com seis pontos altos. Dessa forma. Vou fazer duas correntinhas. No próximo motivo, eu vou repetir, como eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Seis pontos altos, duas correntinhas e seis pontos altos. É o que eu vou fazer aqui. Leque dentro de leque. Um ponto alto aqui, apenas como eu já mostrei. Vou concluir a carreira e retorno. Olha como já tá lindo o nosso trabalho. Agora, vocês já conseguem ver por que esse tapete faz tanto sucesso, né? Então, eu fechei aqui, ó, na minha terceira correntinha. E vou começar com vocês a carreira de número 20. Pra minha carreira de número 20, eu vou começar aqui com uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Venho dentro do leque e vou trabalhar um novo leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Trabalhei leque dentro de leque. Duas correntinhas e aqui no meu motivo, no primeiro ponto, eu vou trabalhar dois pontos. no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto, e no próximo, o sexto ponto alto. Duas correntinhas, no espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto e trabalho um grupinho com seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, no último, eu faço dois pontos. Cinco e seis. Dessa forma. Duas correntinhas e vou pro meu próximo motivo, aonde eu vou trabalhar como eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou fazer essa repetição aqui. Trabalho leque dentro de leque e depois um ponto alto sobre o ponto alto, que é como eu já mostrei também. Vou dar a volta completa e retorno. Vamos para a carreira de número 21. Então, aqui, sobre o ponto alto que está sozinho, eu vou continuar com um único ponto alto. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas. E duas correntinhas de espaço. Dentro do leque, eu vou repetir o meu leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Faço agora aqui a correntinha de separação. Duas correntinhas. Venho no meu grupinho e vou fazer no primeiro ponto, dois pontos. Um e dois. No próximo, um ponto. Tenho meu terceiro ponto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto ponto alto. Três correntinhas. Sobre o ponto alto, aqui dentro do meu motivo, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo o primeiro ponto do grupinho e inicio um grupo com seis pontos. Um, dois, três, quatro. No último ponto, eu vou fazer dois pontos. Cinco e seis. Agora, pra ir de um motivo pro outro, eu vou fazer duas correntinhas. Três, faço um ponto alto e faço duas correntinhas. No primeiro ponto, dois pontos. Um e dois. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Ponto baixo no pontinho que ficou aqui no meio. Três correntinhas. Pulo o primeiro ponto e inicio um grupinho com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Três, duas correntinhas. Leque dentro de leque. Então, é assim que eu vou fazer por toda a minha volta. Eu vou finalizar essa aula aqui nessa carreira com vocês, tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso tapete, tá bem? Então, a continuação dessa peça vai estar no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!